Chuva de Prata, Gal Costa Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós A lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Oh, de fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo E se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode, 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 isso é que é viver Chuva de prata Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor O que é главное A lua bonita no céu Tchau, tchau.